Eu que andava nessa escuridão De repente foi me acontecer Me roubou o sono e a solidão Me mostrou o que eu temia ver Sem pedir licença nem perdão Veio o lugar pra me enlouquecer Vou dormir querendo despertar Pra depois de novo conviver Com essa luz que veio me habitar Com esse fogo que me faz arder Me dá medo e vem me encorajar Fatalmente me fará sofrer Anda escravo da alegria Hoje em dia, minha gente, isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me encontro timamente em pleno carnaval E aí Amém. Fundo me querendo despertar Pra depois de novo conviver Nessa luz que veio me habitar Esse fogo que me faz arder Me dá medo e vem me encorajar Fatalmente me fará sofrer Anda escravo da alegria Hoje em dia minha gente Isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me encontro ultimamente Em pleno carnaval Anda escravo da alegria Hoje em dia minha gente Isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me encontro ultimamente Em pleno carnaval Está no máximo Estou a ver Já está no máximo Se o amor é fantasia E não acima Se o amor está dançar E não acima Tchau O amor é fantasia